Agora é pra valer! Foi dada a largada para a venda de ingressos e camarotes para a Festa Fantasia 2012. Os sócios do Clube Tiricaça, onde o evento será realizado, fizeram fila logo cedo em frente à Secretaria do Clube. Os primeiros ingressos para a Festa Fantasia começaram a ser vendidos nesta segunda-feira, dia 6 de agosto, exclusivamente para sócios do Clube Tiricaça. Para quem não é sócio, a venda começa a partir do dia 12 de agosto, a partir da 1 da tarde, no Unix Shopping. A expectativa para a festa já é grande e todos querem garantir seu acesso. Com a venda, então, do primeiro, segundo e terceiro lote, muitos associados do Clube já procurando pelos ingressos, é uma coisa que nos deixa felizes, né? Vendo o associado do Clube Tiricaça querendo participar desse mega-evento. Aos pouquinhos o pessoal já vai entrando no clima da festa. Com certeza, né? Uma festa que mexe muito com toda a região, com todo o estado, né? A gente vê sempre muita gente participando, muita gente curtindo aí a Festa Fantasia. E claro que para os nossos associados não poderia ser diferente, né? Os camarotes para não sócios do Clube Tiricaça começam a ser vendidos neste domingo, dia 12, a partir da 1 da tarde, no Shopping de Lajeado. Ingressos de pista para não sócios estão sendo comercializados nas lojas Dulhos, Lojas Labs, DCE Univates, Rola Moça do Shopping e Paquetá Esportes. Agora é garantir o acesso, preparar a fantasia e esperar o dia 15 de setembro. Música 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 Música